Ative agora o seu Windows original com a central das licenças, a melhor da internet hoje brasileira com a melhor classificação. Desde Office até o Windows 7 até o Windows 11. Na hora de adquirir qualquer um desses produtos, você adiciona o cupom DEPLAY para ter desconto e pagar menos. Lembrando que o envio é em 5 minutos e após receber o que a ativação é simples, só em configurações e está indo lá e ativar. A partir daí acabou o problema com o Windows falso. E a procura de jogos para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Series S, Series X e até minha própria assinatura para Playstation para jogar de tudo para um único valor e acessórios em geral, consoles, é no meu site Guto Games. E gift cards para você não perder o seu filme favorito ou qualquer recarga em qualquer um dos seus jogos favoritos é na Rei dos Clones. Salve galera, beleza? Guto de volta com mais vídeo para vocês galera. Salve galera, hoje a gente vai falar sobre uma coisa peculiar, é bem peculiar. Microsoft estaria com planos de oferecer o serviço dela, que é o Game Pass, serviço de stream, para Playstation. Exato, vocês não escutaram errado. Chega a ser engraçado isso acontecer, mas será que a Sony vai aceitar isso daí? Vamos falar aí da opinião. Antes, clica embaixo no gostei para ajudar o canal. Se inscreve se é novo e ativa todas as notificações também galera. Se tem Youtube, não manda os nossos para vocês, tá? São vídeos aqui no canal todos os dias. Vamos lá, vamos comentar sobre isso. Game Pass é o serviço de assinatura da Microsoft, do Xbox. Na verdade, já foi ser só do Xbox, hoje você joga Game Pass onde der para rodar. Tipo, você pega o seu celular, uma TV Smart específica que às vezes tem o aplicativo lá. Você consegue via Cloud Game, via nuvem jogar o Game Pass, todos os jogos da Microsoft e multiplataforma. Game Pass é até bacana. Na verdade, ele é o melhor que tem, né? É o que ainda oferece o jogo que presta. Porque diferente da Sony, né? Infelizmente, a Plus deixa muito a desejar. Só entra resto, jogo antigo, véi. Essas coisas. Já cansei de falar isso aqui, vocês estão cansados de saber também. Mas enfim, quando tiver que dar aquela falada, bater naquela mesma tecla, eu vou falar. E a gente está falando de Game Pass, né cara? Porque o Game Pass, em comparado a concorrente que é o da Playstation, que é a Plus, é indiscutível, né? O Game Pass, ele consegue ser melhor. Agora, enfim, o que está acontecendo é que a Microsoft comentou, né? Via informações da Blizzard, que hoje é um estúdio que faz parte da Microsoft. Porque a Microsoft comprou a Activision. Foi a compra mais bilionária dos games recentemente. Donut Cove Duty, agora é da Xbox, é da Microsoft, né? Então, foi comentado, igual eles comentam, a Microsoft, sobre planos aí da Microsoft, em relação a coisa que tem a ver a empresa. E eles falaram o seguinte, mano. Olha isso aqui. Funcionário da Blizzard disse que a Microsoft tentaria sim levar o Game Pass aos consoles da Sony. Exato, a notícia é essa. E Barra também comentou, também, que caso estivesse na cadeira de liderança, não trabalharia mais em hardware de forma direta. E além de falar disso, foi dito pela Microsoft que está meio a não ligando um tanto para o Xbox, para a hardware. Que se ela... Ah, mano, olha que loucura. A Microsoft prova falando que se o Game Pass conseguisse se estabilizar muito igual ela quer, ela nem ligaria muito para o hardware. Que é o quê? O próprio console Xbox, por exemplo. Se ela conseguisse chegar a um ponto que o Game Pass funcionasse até numa calculadora, por exemplo, tudo. Ela mesmo fala que não precisaria de Xbox. A própria Microsoft. Por isso que ela quer o Game Pass, que tem tudo da Microsoft de jogos e multiplataforma, em tudo que tu é canto. E um desses cantos que ainda não tem, porque o resto que a Microsoft, tipo, ela colocou, como a gente falou, celular, TV, essas coisas, via cloud, game, nuvem, é o Playstation. E é onde ela entrou no fato aqui, ó. É certo que é focar toda a organização em jogos e em levar a nossa assinatura, inclusive, ao Playstation e outros dispositivos que seja possível. Ao Playstation. A Microsoft falou que tem vontade de pôr também no Playstation. Ela não tem sua vontade como ela quer colocar no Playstation, né? Agora a gente vem àquela opinião, né, cara? Game Pass no Playstation? Vocês acreditam? Eu acredito sim que a Microsoft toda hora tá pronta ali se a Sony aceitar. Ela bota na hora. Sem pensar duas vezes, eu acredito nisso. Mas e a Sony? Ela vai aceitar? Ah, eu, sendo sincero pra vocês, eu não acredito nisso. Sério mesmo. Não acredito que a Sony aceitaria Game Pass do Xbox no Playstation. Por mais que, claro que ela vai ganhar com isso. Ela vai ganhar com os assinantes que tá do Playstation e do Game Pass. Ela vai ter porcentagem em cima de todos, em cima de tudo isso. Mas ela não vai fazer isso, cara. Porque ela tem já a dela. A Sony tem a própria dela, que é a Plus. Então qual que seria o sentido de pôr um serviço, um conteúdo de uma rival na mesma? E ainda assim, a empresa em si que tá pondo a rival nela ainda tem sua própria, que é a Plus. Então assim, eu acho muito difícil, muito difícil a Sony aceitar isso. Porque ela tem a dela e eu acho que ela não aceitaria pôr uma coisa da rival na própria empresa. Mesmo ela ganhando em cima. Eu acho que não. Até porque influenciaria sim a Plus. Porque na hora do consumidor pensar qual das duas vão pôr. Ah, tem Game Pass e Plus no Playstation. O cara vai falar, qual das duas eu vou? Entendeu? Então acaba ela tendo desvantagem no dela. E ganhando vantagem. E quer dizer, e a rival ganhando vantagem que ela ganharia na Playstation também lá. Mesmo com uma porcentagem dividindo com a Sony. Então assim, eu acho que isso não vai colar, cara. Então a Microsoft pode falar, ela pode querer. Engraçado, mano, que a Microsoft ela fala e quer já dar indireta pra Sony se quiser aceitar. Mas é umas coisas que eu não entendo. Porque será que a própria Microsoft não sabe que a Sony não aceitaria isso? Ou eu posso estar muito enganado, mano. Mas esse eu posso estar muito enganado? Eu tenho certeza que não, mano. Fala você aí. Você acha que a Sony aceitaria isso? Eu não acredito de jeito nenhum nisso. De jeito nenhum. Mas a Microsoft tá falando. Eu não sei nem se ela devia falar isso. Porque eu acho que na cabeça dela, será que ela não vai analisar que a Sony não faria isso? Mas enfim, confuso de entender. Mas eu acho que não, de certa forma. Então é isso. Comenta aí a opinião de vocês e até o próximo vídeo. Tamo junto. Falou. Tchau.